No vídeo de hoje eu quero ensinar a vocês como é que a gente consegue pegar o Grasshopper e fazer uma simulação de física. E nesse caso a simulação que a gente vai fazer é uma colisão entre esferas. A gente vai pegar e vai fazer esse negocinho aqui do lado e quando a gente ativar um botãozinho a gente vai fazer como se fossem algumas esferas caindo e não só caindo, depois ainda vai ter um outro efeito que é um efeito de explosão. Olá, parametrizados, tudo bom com vocês? Tudo certo? Eu espero que esteja tudo ótimo. E o seguinte, no vídeo de hoje eu quero mostrar exatamente o que aconteceu aqui do lado. A gente vai pegar um monte de esfera e quando a gente clicar um botãozinho elas vão cair no chão e depois a gente vai meio que colocar uma explosão ali. Vocês vão ver que elas vão se separar em algum momento. Nesse momento aí elas vão lá e vão se separar. A gente vai fazer isso aqui no Grasshopper utilizando o plugin Kangaroo que é um plugin que a gente consegue simular física. Você já deve conhecer ele, que a gente faz algumas catenárias, algum relaxamento de malha mas a gente também consegue fazer esse tipo de simulação. E eu quero mostrar isso aqui para vocês porque o Kangaroo é um plugin muito bom, muito fantástico. Certo? Então é o seguinte, se tu é interessado em arquitetura, em design, em tecnologia, em programação e inovação cara, tu está no lugar certo. Então eu te convido a te inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e também deixa um like, tá? Se tu já gosta disso aí tudo, já adianta o teu like agora, já despeja aqui o teu like porque o like é muito importante aqui para o crescimento do canal, ok? E também fora aqui o YouTube, a gente também tem um Instagram chamado arroba parametrizado e lá tem muito conteúdo que eu estou colocando e é o meu principal meio de comunicação com vocês aí do outro lado da tela. Certo? Então também vai lá e segue. Então, bom, é isso. Vamos começar a sala. Beleza, então olha só o que a gente vai fazer. É bem simples, tá? Cara, esse tipo de simulação no Kangaroo é tipo one-on-one, assim, é para quem está começando, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai definir ali uma área onde vão ficar nossas esferas como vocês viram, né? Tinha um monte de esferas ali e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, e a gente vai pegar essas esferas e a gente vai aplicar algumas forças, uma delas sendo a gravidade, porque elas têm que cair, né? Então aqui a gente vai aplicar uma força de gravidade e não só a gente vai aplicar uma força de gravidade, a gente tem que também indicar onde que elas vão bater porque se a gente não aplicar a força de gravidade, digamos que a gente tem aqui o nosso plano, tá? O nosso plano aqui, o X, o Y e o Z. Quando a gente colocar essa gravidade, a gente quer que elas batam no chão e elas vão para o lado, né? Que elas se batam como se tivesse caindo mesmo, como se fosse várias bolinhas de gude. Vamos pensar assim, várias bolinhas de gude. Se a gente não colocar aqui uma força que pare, elas vão cair para sempre, para sempre. Eu tenho certeza que muitos de vocês que tentaram usar o canguru assim, aconteceu isso. As geometrias vão assim, para o infinito. Então o que a gente vai fazer? É bem básico, tá? A gente vai pegar esferas, vamos aplicar uma força e vamos colocar aqui, ó, um chão para dizer, ó, tem que bater aqui e tem que ficar aqui. E por fim, como eu tinha falado, a gente vai também colocar um outro efeitinho que vai dar como se fosse uma explosão, vai explodir aquelas esferas e vão fazer elas se espalhar. E como eu falei, é bem básico, é bem tipo canguru, primeiros passos, certo? Não é nada difícil e vem comigo que está tudo certo. Seguinte, primeira coisa, a gente tem que indicar os pontos. A gente tem que colocar as esferas ali que vão se mexer. E a gente pode fazer isso de um bilhão de maneiras, tem muitas maneiras de fazer isso, tá? O que eu vou fazer é delimitar um retângulo aqui, de qualquer tamanho, tanto faz, tá? No meu rino. Eu vou levantar ele, vou botar para cima porque eu quero que caia, né? E eu vou vir aqui e referenciar no meu grasshopper como um curve, certo? Então agora, isso aqui está uma curva aqui no meu rino. E eu vou querer colocar uns pontos nessa minha curva, assim, digamos, tá? Nessa minha região. O que eu vou fazer, eu vou fazer um boundary surface, tá? Porque eu quero fechar uma superfície. E agora eu quero colocar uns pontos naquela minha superfície. E eu vou usar o componente populate geometry. Pode ser o geometry, vocês podem utilizar o populate 2D. Vou fazer o seguinte, ó, eu não gosto muito do geometry, vou usar o populate 2D. E o populate 2D, ele cria pontos aleatoriamente naquela superfície. E a gente pode escolher a quantidade de pontos que a gente quer. Como, por exemplo, eu quero de 1 até 200 pontos. 200 bolinhas de gude. Então, ó, 200 bolinhas. Eu posso colocar muito mais, mas a maneira que vocês vão colocando mais vai pesar mais a simulação de vocês. Então, o principal, a gente acabou de fazer, que é ter os nossos pontos. Agora, a gente vai trabalhar com o que vai acontecer com esses pontos. Como, por exemplo, que vão sofrer uma força, que nesse caso é a gravidade. Então, esse primeiro passo aqui é do Grasshopper. O que a gente vai fazer agora é o canguru. E o canguru, ele tem uma maneira específica dele ler geometria e entender geometria. A gente não pode colocar as geometrias direto do Grasshopper no canguru. A gente tem meio que traduzir aquilo pra um objetivo, que é o goals. Se a gente vier aqui no nosso canguru... Não, esse é o caramba. Aqui, o nosso canguru. O canguru 2, inclusive. Canguru 2. Eu não vou usar o 1, vou usar o 2. Aqui no canguru 2, a gente tem vários dos goals, que ele chama. E os goals são basicamente objetivos. E são esses objetivos que a gente indica o que quer que aconteça. E, por exemplo, aqui a gente tem várias abas, como goals, collision... É collision? Não, coplanar, desculpa. Coplanar. O collision aqui do lado, que a gente vai poder usar. A gente tem linha, mesh e ponto. Aqui em ponto, a gente tem load, carregamento. Se a gente pegar esse componente e passar pra cá, o que ele pede? Ele pede os pontos. Nossos pontos, eles estão exatamente aqui. E a gente quer que esses pontos, que sofram, aquela força da gravidade. Então, eu vou dizer, olha só, canguru, pega aqui meus pontos e coloca o carregamento neles. E aí, como vocês podem ver, eles entram como pontos. Isso aqui é uma representação de um ponto, coordenada XYZ. E aqui, ele se transforma em um canguru solver, goals e unary. Essa é uma informação que só o canguru consegue entender, ok? E a gente precisa fazer isso pra que depois funcione. Mas agora, eu também vou aplicar a força. Pra onde é que vai essa força? E como a gente quer a gravidade, tem que ser um pra baixo, né? E o que é o nosso pra baixo? Nosso pra baixo é um Z negativo. Vou pegar e colocar Z negativo e botar aqui no meu FV. E eu também posso colocar uma força. Eu vou colocar aqui, ó, um slider de 0 até 1.00. Vim aqui, passei pra cá e vou botar uma força de 0.16. O que eu acabo de fazer é indicar pro canguru que, olha só, nesses pontos, tá? Onde estão a localização desses pontos, a gente vai aplicar uma força. E só pra vocês entenderem, então, ó, eles vão sofrer essa força, ó. Um pra baixo, a partir daquele ponto. Beleza. Agora que a gente aplicou essa força, eu quero também aplicar um chão. Porque, como eu falei, se a gente colocar só a força, eles vão vazar. Eles vão pro infinito. E pra gente aplicar esse chão, existe um componente exatamente sobre isso. Se chama Floor. Esse componente aqui. E esse componente a gente não precisa indicar nada. Só dizer que existe um chão ali. Ele já entende que é esse chão que a gente tá usando. Então vamos deixar ele aqui, que depois a gente vai ter que colocar num outro componente do canguru. E pra gente conseguir fazer aquelas colisões, a gente vai precisar de um componente chamado Sphere Collide. Esse Sphere Collide, basicamente, ele vai pegar os pontos e ele vai calcular a colisão entre eles. Como se a gente pegasse uma bolinha de gude e jogasse uma na outra. Elas vão se bater e elas vão ter as forças que vão se espalhar. Esse componente gera todos esses cálculos e gera toda essa simulação. E o que ele pede? Pontos. É o input que ele pede. Os pontos. Então eu vou pegar os pontos e vou passar pra cá. E não só os pontos, mas aqui ele também tem um raio. E esse raio é uma esfera que vai tá em volta desse meu ponto. E aí ele vai calcular a partir dessa esfera quando que ela vai se bater com a outra. É como se a gente pegasse a bolinha de gude e a gente dissesse, ó, isso aqui ele vai ter um raio de tanto. Sei lá quantos pontos que tem de raio numa bolinha de gude. Ok? Mas a gente pode indicar isso também. E pra ficar melhor a visualização, eu vou colocar aqui, ó, uma Sphere. E aí, olha só. Quando eu colocar aqui o raio, digamos, eu quero um raio de 2, ele não mostra o preview. Ele não desenha aquela esfera. Mas se a gente vier aqui e passar os mesmos pontos pra esfera e também colocar um raio, isso que tá acontecendo. Como vocês podem ver, tem muitas esferas, elas estão entrando umas nas outras. E vai dar um problemão. Quando a gente rodar a simulação, elas vão ir pra todos os lados. E também tá um pouco pesado, como vocês podem ver. Demorou um pouquinho pro meu computador ele processar. Pra gente jogar safe, vamos botar só 50. Ok? Aí não tem que processar tanto. Mas olha só, 2 tá muito grande. Vou botar 0.5. Beleza, 0.5. 0.5 tá ok. Pra ficar legal, que nem ali na intro, é interessante que elas tenham uma pequena colisão. Não completamente, mas uma pequena colisão. Então 0.8 tá legal. Tá legal. Essa esfera aqui, gente, é só pra gente visualizar. Eu vou excluir ela por enquanto. Depois no final a gente vai aplicar ali na nossa simulação. Agora que a gente já pegou e colocamos esses objetivos, o nosso canguru, que é o objetivo de aplicar uma gravidade, calcular um chão pra eles não irem pro infinito, e também fazer a colisão entre esferas, a gente vai precisar de um componente, tá? Que leia tudo isso e crie a simulação. E esse componente, ele tá na aba do canguru, em main, e ele tá aqui, ó, em bouncy solver. Certo? E o bouncy solver, ele vai pegar todos esses dados, aqui do canguru, como vocês podem ver, ó, esses tipos de dados aqui, que são próprios do canguru, ele vai ler e vai imaginar, imaginar não, né? Porque é um computador, ele não imagina. Mas ele vai ler esses dados e vai gerar a simulação pra gente, ok? E como é que a gente faz? A gente vai pegar todos os inputs e vai passar aqui pelo GoObject. Quando a gente passa, tá? Nesse caso, ele já tá rodando a simulação, mas não aconteceu nada. A gente vai ter que colocar alguns outros inputs aqui pra nos ajudar a ver a simulação. Um deles é o Reset. O Reset é um booleano que a gente vai resetar toda hora a nossa simulação. Se a gente colocar um button aqui, um botãozinho, ó, que a gente clica e reseta, a gente passa pra cá, a gente consegue fazer, ó, isso aqui. Resetar a simulação. E como vocês podem ver, ó, já tá funcionando. Com três componentes do canguru, a gente já consegue ter aquela simulaçãozinha. Das bolinhas, ó, caindo e se movimentando. Legal, né? E por último, é sempre bom a gente vir aqui nesse input on que basicamente indica se o componente tá ligado ou desligado, se ele tá processando ou não tá processando, certo? Então a gente pega um toggle, tá? Aqui em cima, ó, boolean toggle, e passa aqui pelo on. Quando eu passo pra cá, ele tá parado, ele não vai fazer nenhum cálculo, e a gente reseta e fica tudo normal. Quando a gente clica aqui, ó, no true, aí ele vai lá e faz a simulação. Então tá, fiz aqui a simulação, pah, legal, vou mudar um pouco aqui os parâmetros, ó, talvez a força da gravidade, o tamanho aqui das minhas esferas. Aí eu dou resetando, resetando, aí quando eu vi, tá, beleza. Gostei desse resultado? A gente clica aqui no true, aí ele parou. Não tem mais... Qualquer coisa que vocês mudarem aqui, ó, nos inputs, ele não processa. Certo? Então mais uma vez, ó, só rodar aqui. Quando ele parar, ele vai dar aqui embaixo, ó, converge. Quer dizer que ele parou de calcular tudo, e é isso aí. Essa é a solução. Então assim, de uma maneira, o tutorial já tá pronto. Eu só vou colocar agora aquela explosãozinha que acontece. E aqui no canguru, a gente tem... Aqui no canguru, a gente tem em goals, point, a gente tem bomb. É isso mesmo, gente. Ele vai explodir. Ele pega, e a partir de um ponto, que no caso eu tinha colocado aqui, ó, esse ponto, ele vai gerar uma explosão ali na nossa simulação. Isso é bem legal, bem interessante mesmo. Vamos lá, deixa eu só tirar esse desenho aqui. E o que ele pede? Ele pede o local onde vai acontecer aquela explosão, e a gente pode colocar um ponto. Nesse caso, eu vou pegar um ponto do meu rino, ó, e vou passar ali, vou referenciar ele. Tá ali o meu ponto, ó, aquele ali. Beleza? E quais pontos que vão sofrer essa explosão? O que vai influenciar? Eu quero que sejam os meus mesmos pontos aqui de cima, ó. Certo? Os que estão ali em cima. Então eu vou passar eles pra cá. Points. Ele tem também esse reset, tá? Que é pra gente resetar a explosão. E eu aconselho que toda vez que vocês resetarem a simulação, também reset a explosão. Então eu vou vir aqui e vou passar pra cá. Aí toda vez, ó, que vocês virem aqui e resetarem, ele vai explodir. Nesse caso, ele não tá explodindo porque a gente tem aqui embaixo uma opção chamada Detonation Time. Imagina que é o nosso... nosso pavio da nossa dinamite. Vamos botar desse jeito, tá? É o tempo que vai demorar pra ele ir lá e explodir. E aqui ele tá 100, ok? E tá muito pouco, assim. Ele tá explodindo quase no momento que as bolinhas nem chegaram aqui no chão. Eu vou botar um pouco mais de tempo. Eu vou colocar aqui, ó. 500. Ok? Aí eu rodo. E nesse caso, a gente também tem que colocar um outro input que é a força. Nesse caso, a força tá bem baixa, ó. É 5. Isso aqui é um... É um... Uma bombinha de São João. Não tá fazendo nada. Vamos colocar uma bomba maior aqui. Eu vou colocar, sei lá, 10 mil a força. Tá? Quando eu reseto, certo? Ele vai lá... Só que bom, né? Tá faltando uma coisa, né, galera? Ele não vai explodir se a gente clicar aqui, né? Acabei de reparar isso. Se a gente não conectar ele no nosso componente que vai fazer a simulação. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou passar pra cá em Ghost Object. Aí quando eu reseto, boom! Estourou. Ó, as bolinhas foram pra longe, ó. De novo, ó. Aqui e boom! Vamos diminuir um pouco a força, não precisa de tanto. Vou botar 500. Vamos ver como é que fica com 500. Ok? Ó, e... Não, ainda tá grande. Pô, vou botar 2, então. Botar muito ainda, caramba, gente. Não era... Eu me enganei, não era bombinha de São João, não. Aí, beleza. Então, ó, eu venho aqui, elas caem, ele dá ali o tempinho e depois ele explode. Certo? É assim que funciona. Ok? Vocês podem mudar também a posição, ó. Eu quero que venha pra cá. Quero que agora seja ali aquele ponto da minha explosão. Então, elas vão vir todas pra lá, ó. E a gente pode colocar mais pontos também, ó. Se vocês colocarem 2 aqui e referenciar esses 2, ó, ele vai lá e explode aqueles 2 pontos. Ok? E aí o seguinte, pro final ali, pra gente fazer aquela visualização bonita que eu coloquei as bolinhas, elas caindo, aqui no nosso output do componente que faz a simulação, a gente tem aqui, ó, V. E esse V são dos pontos, tá? Se eu colocar aqui, ó, Point, ele vai pegar todos os pontos no final da simulação, ó. Então, a gente vai ter os pontos lá do início. Ok? Ó, vou resetar. Eles vão cair e depois vão explodir. E esse é o resultado final que a gente tem, ó. Esses são os pontos. A gente pode colocar uma esfera, né? Aqui. Vamos botar essa daqui, pode ser? Não, essa aqui tá muito pesada porque a gente tá fazendo uma esfera NURBS. Eu vou usar, então, o Mesh Sphere, tá? Porque ela é mais leve. Vou passar, então, a esfera pra cá. E o raio, tá? Eu vou botar o mesmo que eu botei aqui na minha esfera de colisão, ó. No meu componente de colisão, né? De esferas. Então, ó, agora parece mais real. Elas se batem e tudo mais. E por fim, eu mudei aqui, ó, a visão, Render It. E eu só coloquei um... uma corzinha, ó. Custom Preview. E eu deixei rosa mesmo. Certo? Aí toda hora, galera, que a gente vier aqui resetar, eles caem e... Bum. Nesse caso, nos dois pontos. Certo? Ó, caiu. Galera, então, esse aqui o tutorialzinho de hoje tá bem rápido, bem simples, mas também pra mostrar o que a gente pode fazer utilizando o Grasshopper. Nem sempre é estrutura complexa ou geometria complexa ou, enfim, seja o que for, arquitetura, design, a gente pode brincar um pouquinho também com essas colisões que a gente acabou de criar. E isso é muito legal. E esse plugin Kanguru, ele já vem instalado no Grasshopper, então você não precisa nem se preocupar em instalar ele, procurar ele lá no Food for Wine. Então, seguinte, se vocês gostaram do tutorial, pô, te inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa um like também, tá? Se não deixou no começo, deixa um like agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem comentar aqui embaixo que eu respondo todo mundo, todo mundo mesmo. E não esquece também de me seguir no Instagram, arroba parametrizado. Como eu falei, lá tem conteúdos novos que eu tô botando e também o meu principal meio de comunicação com vocês aí do outro lado da tela. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.